Música Todos os dias nossos sentidos são inundados por cores Sons, movimentos, formas, luzes, texturas São estímulos visuais, sonoros, táteis E nós usamos desses elementos para nos expressar Você expressa de várias maneiras, tanto nas cores da roupa Quanto sua maneira de andar, sua expressão no olhar Não é à toa que quando a gente está de luta a gente usa preto O azul pode me trazer, me lembrar o céu O branco significa paz O movimento O som A forma e a cor São elementos fundamentais do chamado fazer artístico Música A partir da intenção, do desejo Da expressão dos artistas Esses elementos se combinam Muitas vezes em composições surpreendentes Eu começo a pensar um trabalho Pensando na cor E eu acho que cor é relação Um amarelo fica bonito Porque está do lado de uma outra cor Que também o valoriza Então o trabalho da pintura É um pouco estabelecendo Uma relação harmoniosa Entre essas relações Harmoniosa no sentido de que Uma não destrua a outra Eu procuro casas Que sejam De arquitetura Vernacular, né? Que sejam casas populares E aí quando eu chego na casa Eu não sei o que tem lá dentro É aí que eu procuro as formas Depois que eu cheguei nesse lugar Que eu não sei qual é É que eu vou procurar as cores A luz De onde está entrando a luz De que janela que vem Ela vem de que jeito Como é que é a decoração da casa Tem alguma estampa legal Onde a luz está fazendo um desenho bonito Aí é que eu vou procurar as questões formais Música Mas quando é que as cores As formas E os volumes Deixam de ser elementos De uma imagem Para se transformar em arte O que dizem as cores Em uma pintura As formas E os volumes Em uma escultura Nenhuma dessas perguntas Tem uma resposta simples Um artista Pode levar muito tempo Pesquisando Descobrindo E redescobrindo Como usar E combinar Esses elementos Para expressar sentimentos Pensamentos E ideias É óbvio que a gente Supõe sempre Que o que torna Uma obra de arte Ela ter sido feita Para um artista Isso é um pressuposto Porque o artista Tem uma intenção Porque o artista Tem uma linguagem Ele tem uma visão de mundo Ele traduz Essa visão de mundo Realizando obras Das mais variadas características Pode ser uma pintura Uma fotografia Uma escultura Pode ser alguma coisa Inclusive que nem se assemelhe A isso Porque hoje a noção de arte Ela sempre ouve consideravelmente O que se demanda De um objeto de arte O que se espera O que se chama São objetos Que trazem à mente Relações Despertam Destravam em nós Determinados aspectos Que não são comuns Não são ordinários Não são habituais Não são triviais Eu posso ter uma ideia Eu vou pintar tal coisa Mas é no exercício Da pintura Que aquilo vai ganhando Uma verdade Ela vai se mostrando Na sua realidade Seu limite Seus conteúdos Se é bom Se não é Vai fazendo sentido Para mim Esse sentido Só vai se fazendo À medida que eu vou trabalhando O próprio ato De enquadrar Já revela Uma escolha ideológica Se eu vou mostrar Isso que eu estou vendo Daqui Ou daqui Ou daqui Ou subir um pouquinho Ou abaixar um pouquinho O resultado visual Que sai dessa minha escolha Já determina A leitura De quem vai olhar Essa imagem Então A câmera Ela é um elemento técnico Que está Na mão de um ser humano Que mesmo Que não saiba Na hora de usar Esse elemento técnico Está colocando A sua história de vida Ali no meio Intencional ou não É a partir Da organização De elementos Feita pelo artista Que a arte acontece Mas será que Esses elementos Possuem um significado Você não tem obra Sem ter espectador E aí Então O cara Que entra em contato Com uma pintura Com qualquer objeto E fica fascinado Ele começa A lançar significados Sobre aquilo Às vezes Alguém que produziu Aquilo Tinha esses significados Em mente Outras vezes Não Isso é que é interessante As pessoas Sentem muita necessidade De descobrir o que é O que isso quer dizer Esse problema De o que uma coisa Quer dizer Normalmente mata a coisa Esse é um problema Então tome cuidado Com isso Em primeiro lugar Porque uma boa obra Ela é inesgotável Então as interpretações São todas provisórias Acho que a nudez À primeira vista Mais chama atenção Pelo fato De ela estar Com o seio A mostra Acredito que ela tenha Passado Essa mensagem A uma mulher Guerreira Trabalhadora Que teve Não sei quantos filhos Talvez a intenção Dela seja Sair do comum Sair da fotografia Que está tudo no lugar Onde tudo é normal E chamar atenção Realmente O Duchamp Tem uma frase Que eu gosto muito Ele fala assim Entre o que você planeja Fazer E o que de fato Você faz Existe uma diferença Essa diferença Se chama arte Planejo a técnica Então De tanto fotografar Eu saquei Que se eu usar Um tempo de exposição Maior E um diafragma Super fechado Porque os ambientes São escuros Eu preciso usar tripé Eu fui sacando Com a experiência Que quanto maior Ele fosse Mais eu conseguia Um desvio Na cor Mais eu conseguia Sair da cor real Daquele ambiente Os elementos Que estão presentes No nosso dia a dia São os mesmos Que os artistas Utilizam para criar Uma obra de arte Mas como é Que se faz Para interpretar Esse conjunto De elementos Como é que se lê Uma obra de arte Por exemplo Um sujeito Que gosta de futebol Consegue enxergar Determinadas nuances Dentro do que está acontecendo Quem que deve entrar Aquele sujeito Deve sair O time está falhando Lá direito Que vai muito longe De um cara Que seja Um simples espectador Que entrou lá E está fascinado Por aquele jogo Porque é bonito Porque é um belo espetáculo Então você pode Diante de uma pintura Diante de um trabalho Ficar fascinado Para um determinado aspecto Primeiro Mas a obra de arte Como um jogo de futebol Vai interessar Pelas outras camadas Tudo isso é treino Tudo isso é estudo E também No campo da arte Isto acontece Como em qualquer Outro campo humano Se a pessoa se aproxima Com sensibilidade Enfim Não tem Não precisa ter bagagem cultural Não precisa ter erudição Para entender Eu acho que o meu trabalho Tem uma característica De leitura Que fala mais alto No Brasil Que é o fato De que todo mundo Tem uma memória De uma casa dessas Quando o trabalho Foi para fora E quando ele anda Em outros lugares A reação é diferente Então as pessoas Se atém A forma A cor Ao desenho A composição E tem outras leituras Que não dependem de mim Quem está lendo Que vai ver O que quiser Já cheguei Na casa de uma amiga E a minha obra Estava de ponta cabeça Dá para entender Que tem duas cruzes Dá para entender O vermelho Mas a gente nunca Vai entender exatamente O que o artista Queria passar Porque ele estava Fazendo aquilo Ele tem os entendimentos dele É sempre diferente Para quem olha Porque a pessoa Traz a sua bagagem De entendimento Eu tive a impressão Que parecia uma bandeira De algum país Tem que deixar A imaginação rolar Senão não chega Em nenhum sentido A arte não existe Sem espectador Ele quem fecha O círculo Ele que está Na outra ponta A obra de arte Começa e termina Naquele que está Se relacionando Quer dizer O artista É só um agente Desse papel Ele é fundamental Sem ele não há obra Mas sem espectador Nada acontecerá A mensagem da arte Pode ser transmitida Até mesmo Ao aprisionar As teclas De um piano A prisão Cala o som Cala o som Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.